O governo se implementa a AIRAN Nutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição na categoria A e a Timor-Leste. O governo se implementa a manutrição na categoria A e a Timor-Leste, o vice-ministro de Saúde Flávio Brandão Mendes de Araújo, Ateten. O Timor-Leste precisa tomar atenção na nutrição, mas a manutrição menos implica a saúde da barriga. O programa se implementa a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN. Assessor política do vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assunto social, Christopher Henry Samson Profunda, A atua menos malnutrição e a Timor-Leste precisa garantir a AIRAN nutritivo. O vice-primeiro-ministro, o presidente, o presidente, a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN. Durante o governo, o pesquisa e o território nacional detecta que a malnutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN, onde responde para a manutrição no Segurança AIRAN. A manutrição no Segurança AIRAN. A manutrição no Segurança AIRAN.